Gente, nunca foi tão importante os cuidados pessoais com a nossa aparência como nesse período. Afinal, isso ajuda a levantar a autoestima. E a gente, com a autoestima lá em cima, a gente fica com o emocional muito mais forte pra enfrentar essa situação atual. E eu estou aqui com o Gilson Colares, que vai nos falar um pouquinho agora desses cuidados que a gente tem que ter no inverno, não é, Gilson? Porque parece mentira, que saímos, parece que a gente deu uma pausa, assim, entre verão e inverno, né? Exatamente, Gilson. Gilson, quando usa, quando tu vai fazer uso da máscara, tu faz também o uso do condicionador ou é um ou outro? Quando usa a máscara, deve-se usar o condicionador também. O condicionador vai condicionar o fio e a máscara vai hidratar. Então, é importante os dois, porque geralmente nos tratamentos, até quando se faz tratamento no salão, geralmente vai o condicionador também, se usa o condicionador também. Então, às vezes as pessoas, ah, eu vou substituir a máscara no lugar do condicionador. Não, não é errado. O correto é usar. Cada um tem uma função, exatamente. A máscara, geralmente, ou ela vai ser uma máscara restauradora, reparadora, ou nutritiva, ou de hidratação, e o condicionador vai ajudar a selar a cultiva, né? Quem não tem acesso aos produtos profissionais, pode comprar também no supermercado essas máscaras de hidratação, né? Tem muitas. Sim, pode, sem problema algum. Sempre procurar comprar o produto adequado ao tipo de cabelo. Isso é bem importante. Agora, Carmen, eu vou dar uma dica aqui, que eu acho que é muito válida. É uma coisa já de conhecimento de algumas pessoas, mas é uma dica, assim, ó. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, às vezes a pessoa não pode comprar o produto, ou não teve acesso, ou alguma coisa assim. Uma receitinha caseira, aloe vera. Ó, aloe vera, ou seja, babosa, né? Aquela, aquele, pega a folha da babosa, corta ela ao meio, abre ela, ela tem uma, tipo, um gel. É, é. E aí, fica com a espinha dentro. Aquilo, Carmen, é altamente nutritivo. Eu sei, porque eu já fiz isso muito no cabelo. Isso funciona mesmo. Tá, mas bota puro ou mistura com algum alhozinho, ou uma vaselina, como é que faz? Pode usar ela, ou misturar com o Depantol, que é altamente nutritivo, ou usá-la pura no cabelo, passar em todo o cabelo. Pode passar, inclusive, na raiz, porque ela limpa o couro cabeludo, faz praticamente no fundo, deixa de 10 a 15 minutos, e depois faz a lavagem normal do cabelo com shampoo e condicionamento. É impressionante como essas receitas dos antigos, não é? Elas acabam funcionando, não é, Gilson? É, Gilson. Funcionam e funcionam muito, e realmente isso é comprovado. Então é uma coisa caseira, fácil de adquirir. Quem mora em casa, às vezes, tem prazer. Claro. Não pode comprar. Mas dá um resultado excelente. E me veio agora de dar essa dica, porque é bem o momento que a gente está vivendo. Até porque se tem mais tempo também, às vezes, em casa, pra poder fazer isso com o cabelo. O cabelo fica sedoso, fica brilhoso, fica macio, fica uma delícia. Dá pra fazer uma vez por semana. Uma vez por semana, tá fazendo esse resultado. E também pode agregar também essa gosminha na hora que for usar a máscara de tratamento. Misturar com a máscara, deixar de 5 a 10 minutos e depois enxaguar. É isso aí. Super obrigada por hoje. Semana que vem te espero aqui, tá? E vamos junto e firme no estilo próprio toda semana. Tá bom, viu? Tá? Beijo!